Evangelho de João, capítulo 10, versículo do 1 ao 10 Aleluia, aleluia, aleluia! Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, disse Jesus, Em verdade, em verdade, vos digo, quem não entra no redio das ovelhas pela porta, mas soube por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Jesus contou-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou Em verdade, em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará a pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essas são palavras da salvação. Na reflexão desse evangelho, no quarto domingo da Páscoa, é proclamado o capítulo 10 do evangelho de João. É o domingo do bom pastor. Esse capítulo tem seu fundamento em Ezequiel 34, que fala da triste situação em que o povo se encontrava, abandonado pelas autoridades, os pastores da época. No texto de hoje, Jesus se apresenta como a porta para a entrada e a saída de pastores e ovelhas. Como porta, Jesus é o acesso à segurança e à liberdade. Ele proporciona salvação e vida plena e, ao mesmo tempo, respeita a liberdade de cada um. Está sempre aberto para acolher a todos os que querem fazer partir da sua caminhada. Jesus propõe entrar pela porta, que é ele, e não adotar outros subterfúgios que podem denotar outros interesses. Interesses que nem sempre favorecem a vida. Ao contrário, podem ser interesses exclusos que buscam manipular, explorar e matar. Quem passa por essa porta encontrará pastagem, vida plena e abundante, tudo o que necessita para ter vida digna. Oremos, ó Jesus, porta das ovelhas, somos gratos a ti, porque és nosso forte protetor e guia seguro. Não nos deixes seguir caminhos contrários aos teus caminhos, nem correr atrás de vozes discordantes de tua voz. Acolhei-nos, Senhor, entre os que desejam com ardor a tua vida em abundância. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto